E aí, amigos! Aqui é o Faluga de Norte, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa série de Batalha Sayajin, aqui no Dragon Ball FighterZ. Se você é aquele amigo do canal, já deixa aquele like sensacional, porque quem dá like no início é aquele amigo fenomenal, maravilhoso. Muito obrigado e vamos nessa, meus amigos, porque eu tô ansioso para fazer essas batalhas e eu quero fazer as batalhas da esquerda. Bem, eu acho que se eu lutar com Tranks aqui, evento de resgate tem ali, né? Batalha do Chefe, Tutorial de Batalha, aqui também. E aqui é só Batalha. Então eu acho que eu vou subir aqui pra justamente fazer esse evento de resgate. Então, vamos nessa e enfrentar aqui 3 níveis 3, reforço de vida com vitória e vamos utilizar as técnicas do jogador, porque eu quero saber o que vai mudar isso no gameplay aqui, né? E vamos nessa, galera, que eu tô ansioso. Já vai chegar tomando. Tá. Execute a recuperação. Tá. Entendi. Ok. Não consigo fazer o combo do... Sobe. Ah lá, não dá pra fazer esse combo junto, galera. Calma. Aí, boa. Tô fazendo... Opa, meu querido, você tá meio nervoso? Lá se foi ele. Adiós. Tá. Enquanto recebe dano no ar, aparenta pra braço. Pra braço. Deixa eu carregar aqui. Tá. Deixa eu carregar até o final. É só apertar uma vez, não precisa nem segurar. Tá. Deixa eu fazer logo a luta funcionar aqui. Vai. Tomando aqui. Bruto, hein? Toma. Nossa senhora. Nem eu sei como eu fiz isso, mano. Só sei que foi uma... Uma... Pica bem na cara. Nossa senhora. Calma aí. Tá. Eu preciso fazer isso daqui, ó. Enquanto eu receber dano. Aí, foi. Tá. Vem, Kuririn. Tá. Logo quando aterrissar. Tá, entendi. Dá pra fazer um combo legal com o Kuririn ali, hein. Eu tenho que acertar no ponto certo. Caramba, mano. Ele não tá deixando dar ataque nele. Então, toma, então. Vai levar uma bica também. Nossa senhora. Esse céu tava bem... Chatinho esse céu aí, viu? Reforço de vida com vitória. Beleza. Conseguimos mais uma habilidade, né? Vixe! Kid Buu, galera. Kid Buu, tá. Um clone do Buu criança destruiu o destruidor da terra, apareceu. Ele se apossou de um espaço inimigo e está absorvendo esse inimigo para se fortalecer. Ele é um inimigo poderoso, mas você ganhar um monte de SP de conexão se derrotá-lo. Em frente, você achar que é capaz. Mas é claro. Mas é claro, meu querido. Vamos colocar mais essa habilidade aí. Qual que era? Aqui. Vamos colocar. E eu quero subir aqui. Iniciar batalha. Beleza. Depois nós... Majin Buu. Tá. A prova escrita que o Goku estava falando, ela é a prova do torneio entre o Bios com o turmão dele. Então, não está falando nada do torneio do poder. Vamos ver se a gente vai ter alguma referência sobre o torneio do poder. Até porque o Jiren não está aqui, né? Talvez o Jiren seja colocado futuramente, né? Como uma DLC. Não sei. Tá. Vamos parar de tomar dano agora? Tá. Deixa eu carregar meu... Opa! Tá. Eu tenho que parar de tomar dano com o Goku. Porque se eu perder toda a minha vida... É game over. Toma. Vem cá. Caramba, ele está dando counter direto, velho. Toma. Tá. Eu preciso substituir meu personagem. Goku vs Vegeta, hein? Obrigado. Obrigado. Ele me deu... Ele me deu a semente dos deuses ali que não... Ele me deu a semente dos deuses ali que não... Tá. Opa. Vem, Vegeta. Toma. Toma. Concentração. Concentração. Miserável. Vai, Kuririn. Agora é com você. Vamos nessa. A gente vai vencer essa daqui. E pelo que eu estou vendo, quem vai ser aí... O nosso reforço vai ser o Majin Buu, né? Oh, que da hora o Kamehameha do Kuririn. Vai. Continua o combo. Continua o combo. Vai. Ah, que da hora. Ha! Ah, que da hora. Eu tenho sorte que esses clones estão fáceis de lutar, porque... Senão eu já teria perdido. Agora o Majin Buu está disponível. Beleza. Eu preciso recuperar o Goku. Porque senão eu vou acabar perdendo. Ah, vocês são jovens, né? Você está caindo na terra, né? Ah, é isso mesmo, Den? Ah, é isso mesmo. O que é que é o corpo? E lá vai Boomba explicar de novo. E lá foi ela explicar de novo. Vai dormir de novo. E lá foi ela explicar de novo. Então eu quero dizer que vai dar um problema. Mas, mas, mas... Olua-san, o... Ola-tacê-n-na-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n-ca-n. Se você é um bom, então você também vai fazer o que você quer. O que você quer? O que você quer? Então, o que você quer que você tenha um grande prazer em um prínio? Eu? Eu? Você tem um prínio mais um prínio? Claro. Então, você tem um prínio mais um prínio. Entendi, você tem um prínio mais um prínio mais um prínio. O melhor pudim Tá bom, primeiro luta, depois pudim Então, vamos nessa Aliado, salvo, já está disponível Vamos nessa Vamos colocar aqui o Bu, nível 3 Tá, deixa eu fazer o seguinte Colocar o Bu aqui e deixar o Goku Por último E é isso Ah, o que é isso aqui? Ah tá, ajuda do mapa Beleza Antes de enfrentar Temos que enfrentar ele aqui no caso, né? Batalha do chefe Eu quero enfrentar a batalha do Bu Nível 13 Vamos ter que usar aqui mais algumas jogadas Pra descer Tem bastante Tem bastante Vamos enfrentar aqui Tenshihan Napa E aquele queridíssimo ali Que eu esqueci o nome Então, beleza Vamos nessa Porque eu quero enfrentar o Kijibu Pra ganhar o XP Eu acredito que vai ser muito bom aí Pra Tá fazendo O Goku e o Kuririn Ganhar mais nível E Vamos testar o Bu também Que maravilha, hein Bu? Vamos carregar o Ki aqui O que você tem pra nos mostrar aqui? Ó, ele soltou uma fumaça ali Que eu não entendi Tá Solta essa fumaça de novo Pra eu ver É diferente jogar com Toma Counter Vai Ah, que da hora Gostei Lá vem ele Napa Clone Nossa, que delícia, hein? Ok Toma Toma Nossa, que lindo Oh, tô gostando de jogar com o Bu, hein? Só que eu achei ele um pouco pesado Counter Ha, miserável Mas toda hora você vai fazer isso, Napa? Então toma Que da hora Eita, Preula Eu não sei se eu dei Um especial Ha, ha Porque isso foi muito forte Maxpo Power Vai Vai, Bu Mostra pra gente novas habilidades GG É diferente quando você pega um novo personagem pra batalhar Você acaba tentando aprender novos combos Novas habilidades com eles Então você acaba Ficando meio perdido, né? Vamos nessa então, galera Será que vai dar bom? Vamos nessa A gente só vai conseguir descobrir isso Na hora da batalha Vamos nessa então Olha lá, ó Tá pistola Ah, é Não, Bu O que foi que foi que esse Pronto O que você quer dizer? Eu não posso apenas ouvir o que você quer dizer. Eu não sei. O que? Então, por que você quer dizer que você está falando? O que? Então, eu sei... Eu sei que... Eu não sei. Gok! Ele vai vir! Você não tem que ter tempo. Vamos nessa, então. Esse Kid Boy é forte em nível 13. Não dá pra brincadeira, não, mano. O Boy Boy vai ser tenso aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não ficar perdendo muito. Toma. Carregar o máximo. O bom é que eles estão... Vem. Nossa, não pegou aquilo? Pô. Ele é bastante resistente, hein. Vai pular, não. Vai pular, não. Falei que você não vai pular. Toma. Toma. Aí, tomei. Pensei que ia fazer perfeito nele. Vem cá, Bo. Boa. Nossa, que bica, mano. O lixo levou uma bica que foi parar lá no... Outro mundo lá. Conquista alcançada. Tchauzinho, Bo. Beleza. Goku nível 3. Quase todo mundo aí com full HP. Falta só o Goku. O bom é isso, que a gente recupera, né? Nosso HP com essas batalhas. Nível 4. Eles ficam aumentando o seu nível, né? A cada jogada. Reforço de vida nível 2. E vamos nessa então, galera. Vamos nessa. Eu acho que vai ter uma... Cutscene, viu? Não. Então vamos. Nossa senhora. Adoro acertar esse combo neles, mano. Sai daqui. Toma. Até a hora que não acerta essa habilidade, eu não consigo entender a forma. Toma. Vai, Boo. Usa aquela habilidade de novo. Opa. Essa daqui é nova, hein? Essa também. Ah, foi perfeito essa, né? Sincronize. Vai, Boo. Isso. Ah, não acertou. Essa foi. Counter. Counter. Vai, Coririn. Só vem de brilhar. Nossa, foi linda. Toma. Ficou cega. Opa. Oh, oh. Pilão. O que é o pilão? Então toma. Vai ficar pulando, não. Continua batendo. Beleza. Vem, Nappa. Segura esse Kamehameha pra você... Chegar perto, não. Tá. Esse Nappa clone é forte, mano. Tá. Oi. Até medo quando eles ficam usando essa... Vai ficar defendendo? Então toma. Então toma. Toma. Então toma. Ficar defendendo é o negócio de pegar assim, né? Toma. Mano, se eu conseguir acertar aquele combo vai ser lindo demais, véi. Eu preciso acertar um combo que vai levar o cara até o final, sabe? Ainda tô aprendendo. Um dia o Godenote chega lá. Reforço de defesa nível 1. Bu nível 4. Goku nível 4. Ó. Supimpa, mano. Desse jeito que eu gosto. Beleza. Terminamos o capítulo que era... Piccolo ressuscitou. Piccolo ressuscitou. Pistolo, pistolo. Pistolo, pistolo. Frieza. Conheça essa risadinha de longe. Sim, sim. Sim, sim. Forças Giniu, mas eu preciso lembrar o nome. Deve ter aparecido na luta Eu nem devo ter lido o nome dele Mas acho que não O bom que Tá tendo mais lutas atualmente do que Falas, né O Piccolo Vai lá, Goku, utiliza a teletransporte Mapa 6, capítulo 5 Galera, Piccolo ressuscitou E ele está lá em cima Batalha do chefe, tá vendo Aqui é tudo um tutorial de batalha Batalha E aqui nós temos o que? Batalha também Jogadas restantes 20 jogadas E beleza, então meus amigos Vou ficando com esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio desse jogo incrível Deixa aquele like pra dar aquela força Conto com o apoio de vocês Até a próxima Um abraço e falou Tchau, tchau Tchau, tchau